Boa tarde meus amigos, bem-vindos a mais uma transmissão, temos um belo dia de sol aqui no estádio, uma tarde perfeita no esporte. Temos todos os ingredientes para um grande jogo, dois bons times, torcidas apaixonadas e um clima maravilhoso. Quem viu as entrevistas dos jogadores nos últimos dias, sabe que o clima é de muito respeito para o adversário, mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Como vocês podem ver, já começamos por aqui. Metida de bola ali para o companheiro. Metida de bola. Metida de bola. Estava arrumando a casa ali atrás. Vem o passe. Vem a batida. Ele estava na cara do gol e perdeu, hein? Que passe. O lance do tutorial. Dominou o gol porque a bola onde podia. conseguiu. Conseguiu tirar a bola dali. Ainda sem gols até aqui. Recebeu em volta. Recebeu em volta. Opa! Que beleza! Eu quero só ver a entrevista deles. Eu quero só ver a entrevista deles com o método que perdeu. Mas pensando bem, não quero ver. João Félix. João Cancelo. João Cancelo. E ganou a treizzών. Enfim. Minha o coletivo. Minha o coletivo. São deimna. Vamos! Bandeiras. João Félix Lá vem o passe pelo alto Tyson Tyson no cruzamento A bola é passando por todo mundo e ninguém pega Lá vem o tiro Esse é o parcial Mais um chute O que achava que não havia mais emoção O que não perdeu o tempo e só empurrou para dentro O que na vida você precisa ter sorte Ainda mais o corredor Essa sobrou para ele e ele guardou A pinta lá A pinta é a pinta A pinta é a pinta Parece que esse jogo é a junta A pinta é a pinta E 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 a pinta é a pinta Da 1 a 0 até aqui O segundo tempo promete A bola já está rolando de novo Até agora só um gol no jogo Mas isso basta com a vitória A medida de João Félix Que defesa E esse é o goleiro que eu gostaria de ter muito Que defesa Simplicidade E muitas vezes resolve melhor. Ele não tinha outro jeito para finalizar, não sei essa acrobacia de circo. E foi bem. Puga. Afastou bem. Bola enfiada pelo meio da defesa. Aí ele pensou. Focou, dá o cara para correr. Desapou o adversário. E saiu com ela. Puga. Tentou um passe. Procurou alguém ali na frente. Ou o time ataca ou acaba perdendo o jogo. Não pode ficar administrando o mau resultado. É, agora não dá para ter medo de arriscar, não é, Mauro? O time tem que se lançar ao ataque para tentar ao menos um golzinho. Modestamente, se a gente concorda, só pode estar certo mesmo, Milton. Estou contigo. Passe para a frente. Lá vem o contra-ataque. Rodrigo Caio tem jogador em boa posição no ataque. Lá vem o contra-ataque. E agora não tem o contra-ataque. E agora não tem o contra-ataque. Bela defesa do governo para manter o time na disputa. Temos alterações aqui e nos dois lados, hein? Recebeu o passe! Eles estão sentados em cima da vantagem. Vamos ver o jogo é um período mais forte. Lá vem a bomba! Tentou, mas pegou muito mal na bola e errou a pontaria. Milton, eu não teria chutado daí. E ele também não deveria ter tentado. Rubem Dias vai mandar a bola direto para o ataque. Voltou para correr! Parece que está faltando a vontade para empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao lado. Lançamento por entre a defesa. A posição bem abatida! Mandou lá! O técnico sentiu que precisava de gente nova no time. Quando o caso acaba, não tem jeito. Às vezes que o povo bora, né? O cara precisava... Bola enfiada entre a marcação! Bateu para frente! Acabou! O que a gente tá jogando em cima da região também! Então, isso mesmo! Fim da linha! Fim da linha! A gente tá jogando, né? O tipo mais é de volta! O tipo que eu tenho um elogênio atrás! É, eu tenho que ir!